Hoje eu vou falar sobre a síndrome do intestino irritável. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck e esse é o Proctologia Sem Tabu. Bem, síndrome do intestino irritável. Se você está vendo esse vídeo, é porque você já ouviu falar dela, pelo menos. Então, vamos lá. O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas. Então, não é classificado como uma doença, mas é um conjunto de sintomas que andam juntos. Então, o que é a síndrome do intestino irritável? É um conjunto de sintomas que se manifestam no intestino. O que são esses sintomas? Para a gente dar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, a gente tem que ter alguns sintomas, principalmente dor abdominal. E como que isso se manifesta? Não é uma dor qualquer, que a pessoa fica sentindo uma dor ali, uma dor que dá o tempo todo, não é bem assim. Ela tem que ser uma dor relacionada ao movimento intestinal. Então, quando a pessoa sente aquela dor, ela vai manifestar uma alteração da consistência ou do aspecto das fezes. Então, algumas pessoas manifestam com diarreia, outras com constipação, sente distensão abdominal. E tem uma característica, essa dor, em geral, melhora quando a pessoa vai ao banheiro. Então, a pessoa evacua, a dor melhora. Ou seja, é uma dor causada pelo intestino. Existem vários sintomas que estão associados também. Além dessa questão da alteração da consistência, é muito comum essas pessoas sofrerem com gases, com cólicas intestinais. Além disso, podem manifestar em outras áreas. Então, algumas pessoas vão ter refluxo, outros sintomas de intestino. Agora, não são sintomas da síndrome de intestino irritável, sintomas orgânicos. O que isso quer dizer? Então, mistura de sangue nas fezes é um sintoma que a gente não classifica como intestino irritável. A gente tem que pesquisar. Então, diarreia que a pessoa tem, perda de peso, febre, entre outros sintomas, também não é uma diarreia de intestino irritável. Então, tem que pesquisar o que está causando isso aí. Outros critérios para a gente diagnosticar o intestino irritável, tem que ser um quadro crônico. Então, a gente tem que ter uma evolução pelo menos há 4 ou 6 meses disso aí. São sintomas recorrentes e tem que estar presente em pelo menos 2 meses desse período. O que mais que a gente pode falar sobre o intestino irritável? Que é um quadro funcional. Então, não é nada orgânico. A gente não acha uma alteração no intestino. Então, quando a gente faz uma colonoscopia, por exemplo, ela vem normal. Ela não aumenta o risco de câncer e não aumenta o risco de morte. Ou seja, é um quadro benigno e que a gente tem que tratar para que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Então, o mais importante do intestino irritável? A pessoa que tem pode ficar tranquila que não vai ter nada mais sério por causa disso. Ela tem que pesquisar igual a qualquer pessoa na população. Então, quando chegar numa idade X, tem que fazer a consulta, tem que ver se está tudo bem. Se tiver parente com outras doenças, especialmente câncer, tem que consultar antes. Agora, se tiver sangramento e outros sintomas, a gente tem que pesquisar. Então, não pode é bobear. Achar que porque tem intestino irritável, qualquer sintoma está encaixando naquilo ali, não precisa fazer nada. Não é bem assim. Então, obrigado por assistir o vídeo. Fique à vontade para deixar comentários que eu estou sempre respondendo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí